O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, sempre foi um entusiasta do setor produtivo. Desde seu primeiro mandato como prefeito em Acrilândia, já dizia que a riqueza brota da terra. Agora, como gestor da capital acriana, tem como principal lema a frase produzir para empregar e realiza diariamente ações que beneficiem a economia do município. Na manhã deste domingo, o prefeito, acompanhado dos secretários municipais de agropecuária, CEAgro, Eracides Caetano, de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Neiva Tessinari, e o diretor de transportes da RB Trans, Clendes Vilas Boas, visitou a Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária localizada no terminal de ônibus do bairro Adalberto Sena. A feira acontece todos os domingos, das 5 horas da manhã ao meio-dia, e conta com 21 produtores e 10 empreendedores da Economia Solidária. O presidente da Associação dos Presidentes de Bairros da Parte Alto da Cidade, Evandro Guedes, agradeceu a gestão Bocalom por contribuir com a feira e levar dignidade a toda a comunidade. Nós queremos agradecer aqui a acessibilidade do prefeito Tião Bocalom, que nos concedeu essa oportunidade, que ficou muito bom. Luciene Pinheiro é feirante há mais de 20 anos. Segundo ela, o local é sempre movimentado e os produtores vendem todas as mercadorias. Nós vendemos de tudo, todas as nossas mercadorias nós vendemos. De tudo que você trouxer você vende, é galinha, é cheiro verde, tangerina, laranja, limão, banana, rúcula, tudo que nós traz e vende. A aposentada Maria de Jesus é a frequentadora fiel do lugar. Ela conta que os produtos são mais em conta, pois vem direto do produtor para o consumidor e consegue economizar bastante. E aqui ficou melhor, que está coberto, aqui era o ônibus que passava aqui, aí ficou melhor. Aí eu vim comprar aqui, porque tem que economizar, né? O secretário da CEAGRO, Eracides Caetano, enalteceu a mudança de local da feira, realizada pela Prefeitura de Rio Branco, com o objetivo de levar mais qualidade de vida aos feirantes e consumidores. Eles trabalhavam ali na beira da rua, quando chovia, noite, vento, porque a barraquinha tem que deixar armada de um dia para outro. E aí conversando com eles, esse polo aqui estava desativado, demorou uns dias, mas a gente conseguiu convencer eles para vir para cá. Hoje está todo mundo feliz, aí você está vendo o movimento, porque aqui não é na beira da rua, tem estacionamento, e a pessoa que vem comprar, ele chega onde é que ele vai deixar o carro dele? E graças a Deus está dando certo aqui. O prefeito Tião Bocalão ressaltou que o objetivo da gestão é levar dignidade e qualidade de vida a todos. Então, para nós é importante, porque você dá qualidade de vida para as pessoas que trabalham. E o nosso produtor rural é o grande gerador de riqueza, é o multiplicador de riqueza. Isso daqui, para mim, eu fico feliz, claro que ainda não está bom, precisa melhorar um pouco mais ainda, mas já é o início de um trabalho novo. A verdade é que o nosso trabalho será sempre desse jeito, no sentido de melhorar para aqueles que querem trabalhar.